A ansiedade é um sofrimento que você tem em relação a algo que ainda vai acontecer. Você não sabe se vai dar certo, você não sabe se vai dar errado. E aí você começa a criar uma série de hipóteses na sua cabeça. Como que vocês criam essas coisas na sua mente? Me digam. Por exemplo, tem aquelas pessoas que falam assim, e agora? E se aquele projeto não der certo? Poxa vida, a equipe não está fazendo aquilo que era necessário, a gente está meio atrasado, o chefe já falou um monte de coisa. Eu acho que a gente não vai conseguir entregar no prazo, a gente vai ter uma nova reunião, vamos ouvir um monte. E vai ser com razão, porque não estamos conseguindo entregar isso, e eu acho que ferrou. Não adianta a gente se esforçar muito aqui não, porque do jeito que está andando a coisa vai dar problema. Quando uma pessoa está falando desse jeito, ela está falando com ela mesma, ela está pensando assim. Ela começa a dialogar com ela coisas ruins a respeito de algo que nem aconteceu. Quando você começa a fazer assim, você também começa a visualizar a cena que vai dar problema. Qualquer coisa que você venha a falar, qualquer coisa que você venha a perguntar pra si mesmo, você com a sua cabeça ali, beleza? Você pensando a respeito, você está afirmando uma coisa, pensando a respeito de alguma coisa, você está questionando alguma coisa, não importa. Qualquer coisa que você venha a fazer, a sua mente vai trazer algo relacionado àquilo. Vai trazer uma lembrança, vai trazer uma música. Quem sabe uma conversa que você teve com alguém. Às vezes vai trazer toda uma cena, uma imagem bem grande, colorida, nítida, sobre um determinado tipo de experiência que você passou. Ou ele vai simplesmente criar uma cena que é aquela que você está simplesmente sem querer, de forma proposital, você não está querendo projetar aquilo. Mas pelas suas palavras, pelo seu pensamento, por aquilo que você vai dizendo pra si, a sua mente vai pegando, vai captando aquilo e vai te dando os insights, vai te dando as imagens, vai te dando os áudios necessários. E todo o sentimento que acaba vindo de acordo com esse tipo de visualização e da sua audição. Analise a estratégia da sua mente pra criar a ansiedade. Você tem um evento futuro, você tem algo pra ser comprado, pra ser adquirido, pra você, de repente, conhecer alguém, você tem um encontro marcado, você tem uma reunião pra ser feita, ou uma apresentação pra ser realizada, sei lá. Uma prova pra ser cumprida. Uma competição que você vai ali disputar. Não aconteceu ainda. Aí você começa a pensar nesse evento futuro. Me responda uma coisa. Você pensa que vai dar tudo certo, ou você começa a pensar que vai dar problema, que vai dar errado, que vai dar merda? Sabia que a gente tem uma tendência de ir pro lado negativo? Isso é natural no cérebro humano. Nós temos uma tendência, tipo um viés negativo, como alguns dizem, que nós realmente temos uma série de coisas boas pra analisar, mas temos uma tendência de pensar, pô, mas e se der problema? E se der errado? E se assim, assim, assim acontecer e não aquilo que eu queria? É mais ou menos quando você está em um ambiente festivo, legal, todo mundo da hora, todo mundo te cumprimentando, falando bem de você, ou estando bem sintonizado contigo. E, de repente, uma pessoa vai lá e te trata mal, ou não te responde, ou não te cumprimenta, ou briga com você. Você vai lembrar do quê? De todas as pessoas que estavam legais ali contigo, ou você vai ficar remoendo aquela picuinha que você teve com aquela pessoa? Normalmente, boa parte das pessoas vão ficar se lembrando da briga, da discussão, daquela pessoa que não cumprimentou, que foi ignorante com ela. Ela vai ficar reclamando, falando daquilo, se sentindo mal, não sei o que, eu quero sair, eu quero ir embora, eu quero fazer outra coisa, não sei o que. Ah, já estragou a minha noite, já estragou a minha festa. Conhece pessoas assim? Tá tudo mais legal, por causa de uma coisinha, ela foca naquilo, e aquilo, obviamente, fica mais fácil, você tá focando em algo que não é muito interessante, e você começa a sofrer devido a isso. Tudo porque todo o seu pensamento vai gerar alguma emoção em você, algum sentimento específico, e esse sentimento vai conduzir você a uma ação, que é o seu comportamento. Pra quem assiste meus vídeos, que acompanha outras lives, sabe muito bem, que eu sempre deixo claro, e quero que vocês entendam isso, que todo pensamento gera um sentimento, e esse sentimento gera um comportamento. Se eu sei que isso acontece, e eu sei como mudar o pensamento, eu também mudo o sentimento. E esse sentimento sendo alterado, o meu comportamento é outro. A questão, então, é, além de você saber que você não é ansioso, e não é ansiosa, mas você fica ansioso, ansiosa, e tem uma estratégia que é esse pensamento, que gera um sentimento de ansiedade, ou de agonia, de frustração, de tristeza, de depressão, ou o que for, e faz a pessoa se comportar daquela forma. E aí ela sofre, aí ela fica entrando num ciclo, porque aquele comportamento vai fazer com que ela venha a ter novos pensamentos relacionados àquilo, que vai gerar um novo sentimento, que vai alimentar aquele comportamento, e vira um ciclo vicioso. Você pode usar isso totalmente a seu favor. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.